Compraternização Ruts dos mil e quinze. Alô Floriano e cidades vizinhas. Vem aí. Vem aí. A Compraternização Ruts dos mil e quinze. É, 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 é dia vinte e sete de dezembro. Dezembro. No círculo operário. Um domigão pro regueiro pirá. Compraternização Ruts dos mil e quinze. E no comando da sequência tem. E no comando da sequência tem. Equipe vinil RBS Teresina. Equipe RBS. A sequência exemplar. Com os DJs Black Prince, Master Hold e Cabeça Eyes Eyes. E equipe de vinil Força Negra. Força Negra. Força Negra. Grupo de colecionadores de reggae Floriano e convidados. Sonorização com a radiola Estrela Negra. Estrela Negra. Estrela Negra. A partir das dezesseis horas. Te vejo lá. Realização. Movimento dos colecionadores. Apoio. Programa Conexão Jamaica. E Estúdio Alfa Conexão.